30% das obras previstas pelo PAC e o Programa de Aceleração do Crescimento até 2014 já foram finalizadas. São mais de 900 quilômetros de rodovias e quase 800 mil casas construídas ou com projetos já contratados. Hoje foi divulgado um balanço das obras da segunda fase do PAC. Os investimentos da segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento já chegaram a 34% do total previsto, de R$ 955 bilhões para o período de 2011 a 2014. Foram R$ 324 bilhões e R$ 300 milhões aplicados até agora. Quase 30% das ações previstas já foram finalizadas, o que, na opinião do governo, mostra que a execução está dentro do prazo. O PAC continua a sua trajetória de, a cada ano, a cada balanço, ter desempenho melhor que o momento anterior, que é também o que se espera. Esses investimentos são fundamentais, esses R$ 324 bilhões são fundamentais porque levam benefícios à população, porque melhoram as condições para que o setor econômico brasileiro possa se desenvolver bem e têm um papel importante de enfrentar os efeitos da situação internacional adversa. O PAC-2 é dividido em seis eixos de atuação. No módulo Minha Casa Minha Vida já foram investidos mais de R$ 129 bilhões, com a contratação de R$ 799 mil moradias. No eixo Energia foram investidos R$ 55 bilhões, o que aumentou a capacidade de geração da energia do país com fontes limpas e renováveis. Em transportes foram investidos R$ 24 bilhões na conclusão de 909 quilômetros de rodovias, obras em 16 aeroportos e em 12 portos. No programa Água e Luz para Todos foram R$ 2 bilhões, que garantiram acesso de mais de 286 mil famílias à energia elétrica e 383 obras para melhorar o abastecimento de água nos centros urbanos. No eixo Comunidade Cidadã já foram contratadas quase todas as obras de unidades básicas de saúde, 79% das unidades de pronto atendimento às UPAs e 96% das creches e pré-escolas. E no módulo Cidade Melhor foram feitos 386 empreendimentos em saneamento e drenagem. O investimento feito no primeiro semestre deste ano é 39% maior que o do mesmo período de 2011. A execução das obras é 59% superior ao do último balanço. Apenas 4% das ações previstas estão em situação preocupante na avaliação do governo. O importante é se identificar qual é o problema e atuar sobre ele. Então, o que o Ministério do Planejamento faz? Ele chama o órgão executor, identifica esses gargalos, essas dificuldades que estão em cada obra, estabelece com o órgão executor o novo cronograma e as medidas para que essas dificuldades sejam superadas. E acompanha e ajuda esse Ministério a superar essas dificuldades. E aí E aí E aí Obrigado.